Eu tô com elas aqui. Tá aí. Cara, calma aí. Sério, rapidão. Eu tô aqui como fazer algumas coisas aqui. O que eu achei? O que é isso, cara, hein? Ah, aqui. Sui! Cara, quantos você usou aí, André? Sobrou um? Aff, cara! Preciso de três. Eu sei, eu só vou esperar crescer alguns aí. Espera, espera crescer alguns aí, pô. Ah, enquanto isso eu vou fazer o Fermenter de Spider-Eye. E nunca pego os de baixo, beleza? Pego os de cima. André? Calma, 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 calma. É, calma. Olha que rápido. Nossa! Cara, foi muito por pouco, cara. Vou acordar isso daqui aqui. Vídeo, fiz uma coisa legal. Beleza. Vem cá, vem cá, vem cá. Já tô indo, peraí. Peraí. Flash. Olha, três! Que massa! Aqui, ó. Também já tô aqui. Aí, eu tô... Peraí, peraí, peraí. Não peguei. Eu já tomei. Ah! André, essa é a poção da fraqueza! Tá zoando, cara. Você acha que eu tomei? Tá, agora eu quero ver como é que faz a... Só, só olha aqui pra trás. Agora a gente pode saber quando tá de dia e de noite. Tá de noite. Vamos dormir, então. Verdade. Vamos dormir. Hoje foi um dia muito longo e cansativo. Achamos diamante. Oh, yeah. No dia seguinte que a gente faz nosso celeiro. A gente testa nossas poções. Lá vai. Epa! Beleza, bitch. Vou construir... Ver se eu construo mais alguma coisa lá em cima. Depois me mostra a surpresa lá que você falou que ia fazer. Uhum. Peraí, peraí. Antes de eu sair pra lá, deixa eu te mostrar. O quê? Vem cá. Ah, o que você fez? Tá, primeiramente eu fiz isso. Ah, tá o cheio de sono. Aqui, oh, peraí. Calma aí. Isso aqui não é a surpresa. Isso aqui é só pra eu colocar pra eu ficar na minha direção. Uhum. É... Eu tava com o tocha de stone. E... Ah, tá aqui a surpresa. Ah, que massa, cara! E a outra surpresa? O quê? Ah, minha espada! Minha piquex! Você tinha pedido. Não, valeu, cara. Nossa, que massa! Agora, quando essa cana de açúcar crescer, a gente vai poder fazer mais estande. Quanto mais essa estande tiver em volta, mais poderosa a mesa de encantamento vai ficar. Que legal, cara. Porque ela vai meio que receber os conhecimentos do livro. Beleza. Vem, te, vim! O quê? Vem aqui em cima! Tô indo, 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 tô indo. Vem ver. Aonde? No segundo andar? Aqui, não, aqui. Meu Deus! Que quites! Não! Ah, você devolveu ela pro mar. Eu não vou matar ela, não vou matar ela. Não mata, não mata, cara. Ah, tá estando minha espada, tipo. Não vou matar ela, não vou matar ela, não vou matar ela, não vou matar ela. Não, sério, eu não mata. Ela vai ser o nosso pequeno besti... Nosso besti... Nosso besti... Nosso besti... Estilação por enquanto. Então, meu super, mega, ultra, mega, super, ultra, muro está praticamente pronto. E meu super, ultra, mega, power, ultra, power, celeiro ainda não está pronto. Eu preciso de muito mais árvore. Beleza. Eu vou fazer algumas coisas assim, tipo... Peraí, eu vou fazer a área de reflorestamento. Ok. Ela vai ser aqui do lado de casa, tá? Uhum. Mas isso aqui, ó. Onde eu estou aqui, mais ou menos. Aqui, 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 aqui. Tá ficando super legal nesse caso. Aqui, 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 aqui... Eita, errei. Você tem madeira? Tenho 62, só que eu vou usar no celeiro. É, então, presta aí. Deixa eu já fazendo um pouquinho dele. mas você não sabe como eu vou fazer ta bom ele vai ser bem diferente assim dos normais o que? você fez quiz bugada ai na hora que você fez barulho ai com a família vamos acabar com o seu sofrimento não ela tava alugada nossa bichinho de estimação não mas cara era a mesma squid ela entrou pelo esgoto louco aqui nossa ah mano eu matei a própria vizinha sim você achou que fosse o que cara achei que fosse outra não era nosso squid para não beber não sério para de fazer isso serais um mortal não 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 depois de um pequeno acidente eu danço na plantinha eu danço na plantinha é na boquinha de agarrar como não atendendo Ты não 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 Eu já peguei um chão aqui. A gente não tá bêbado ainda, a gente nem tomou. Tá aqui sua, eu tenho que pegar antes de cair no chão, senão quebra. Eu já peguei a minha. Melhor, duas pra mim. É melhor! É melhor! Cuidado com a porta. Furoda! Furoda! Vite! Queijo! Olha pra cá, porra! Que? Olha pra cá, porra! Furoda! Meu Deus! Onde tá sangrando? Ai meu Deus! Meu Deus! Você sabe a senha? Não, eu tenho que saber a senha! Beleza, vite, eu vou lá minerar um pouco. Eu posso usar piqueques de diamante? Pode! Beleza, vite, eu vou meio que tentar alisar essa caverna, fazer ela tipo um grande hall assim. Eu levo as pedras e faço umas coisas épicas aí em cima. Beleza! Pronto André, acabei o cintenheiro já. Acabou? Acabei. Já tenho daí. Deixa eu terminar umas coisinhas aqui. Agora, estranhamente eu vou precisar de trigo. Estranhamente não cara, você vai precisar trazer os animais aí. Sim. É porque... Eu tenho os seis. Nossa! Já tô ali levando aí. Eu tô com dois... Mas peraí, eu vou pegar mais também. Aham. Tá, eu acho que eu tô com... Tá, tô com bastante pedra. Cara, sério, eu achei a mina muito diferente. Legal, cara. Tá totalmente liso assim, vamos dizer. Que bom, cara. É... Subindo. É... Como que... Que que eu ia falar mesmo? Ah, é. Empresas! Dark Quest! Sempre trabalhando para deixar sua casa mais bonita. Ah... Mas eu tô indo aí. Deixa eu ver como é que está o... Celeiro? Ah, eu também tô com seis trigos. Beleza. Cadê você? Você tá na tira? Não, tô indo todo... Vou ver o celeiro agora. Oh. Oh, que... Que legal, cara! Gostou? Aham. Só precisa de umas tochas. Já potei. Ah, beleza. Entendeu por que que eu usei o log agora? Uhum. Espera em máscara. Ah, peraí. Deixa eu tirar esse aqui daqui. É... Quer ir comigo atrair bichos? Já vou. Tá. É que eu vou construir as coisas agora. Aham, peraí. Eu tinha visto uma galinha em algum lugar por aqui. Vou fazer uma coisa muito massa aqui. Vou conseguindo aqui. Vai lá. Beleza. Vitch? Como é que tá aí a situação? Tá. Eu tinha traído uma galinha, mas agora ela tá fugindo. Ah, tá aqui. Vem aqui, vem aqui. Sente esse cheirinho. Sente, sente. Olha. Olha só. Olha só. Trigo. Trigo gostoso. Vem cá. Vem cá, galinha burra. Vem. Vem! Vistão, eu te mato. Sente a galinha. Vistão, eu te mato, cara. Vem! 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 Veeen. Ah, vou matar. Pô, cara. Matei. Ela não saiu me obedecendo, tive que sacrificá-la. Cadê você? Cadê você? De boa, cadê você? Tô aqui em cima. Tá, então vou tacar ele pro ar. Fico olhando pro céu. Vai, 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 vai! Cama água, na água não nasce. É, que saco, cara. Ah, mas aí você tem uma galinha, isso é ótimo. Pronto, acabei de fazer minha torre. Olha que bonito. Espera aí. Dá pra ver a casa inteira daqui. Tudo o mapa. É? Eu vou olhar pra ele. Eu vou olhar pra ele, porque eu tô na minha torre e nada de ruim poderia me acontecer. Ele nem me viu, ele nem viu que eu olhei pra ele. Viu sim. Preciso deixar umas coisas aqui. Uhum. Enderman idiota. Não sabe assim. Cadê. Ele tá na torre. Atrai aqui pra dentro. Ele tá dentro, vem pra torre agora. Eu tô preocupado. Tô indo! Tô indo! Cara, eu usei minha super espada. Matou? Eu não sei onde ele tá. Vem, Vitch. Tá chegando, tô chegando. Eu tô aqui. Meu Deus do céu, mas peraí. Como que sobe? Ah, tá aqui. Eu tô ouvindo o barulho dele, mano. Ai, que susto, Vitch! Ele deve tá lá em cima, cara. Ah, acho que ele tá lá embaixo. Vamos subir lá em cima. Tá vendo um crapper perto da plantação. Cadê você? Tô aqui, cara. Cara, ele tá lá embaixo com uma flor. Uma flor amarela. Na mão. Nossa! Eu vou matar ele. Ai! Ele tem uma flor amarela. Toma! Toma! Ué! Eu não tô conseguindo matar ele, cara! Ele é pacífico. Ele tem uma flor. Ah, ele me deu um soco. Ai, ai, ai! Matamos! Tantantantantã! Tantantantã! É um enderpeer. O que que faz com isso? Você joga pro alto, eu acho. Não. É. Não, o Slit teletransporta. Não era o... O EI? EI? Não. O AI, ele indica onde tem fortaleza. Beleza, Beate, hora do teste. Não! Por quê? Cadê você? Então vai, vai. Só que você vai levar a dano. Fique avisado. Ok. Pra onde que eu jogo, cara? Pra qualquer lado, vai. Eu vou girar e vou jogar no lugar que vai se cair no melhor lugar. Cadê? Acredito, cara. Eu joguei muito pra cima. Eee! Eu caí na porra aqui do mesmo castelo, porque eu joguei muito pra cima. Eee! Tá, mas eu fiz minha torre e menos um enderman no mundo. É. Graças a nossas espadas encantadas. Nossa, eu juro que eu tinha visto um creper aqui. Em cima de casa. Beleza, Vite. Nigo, acho que eu saí pra caçar um pouquinho de monstros. Quer ir comigo? Vamos. Vamos, então. Vamos descer por aqui. Vamos descer like bosses. Assim. Ai, meu Deus! Aonde ele tá? Aonde? No meu cereiro, não é? Cara, eu não sei. Eu não vi ele. Foi longe daqui. Cara, eu tô procurando ele. Que nem um maluco. Peraí, peraí, peraí. Putz, cara. A porta aqui de crapo está verde. Ele deve ter entrado por ali. Ah, ali! Ali! Ah, eu tô vendo, eu tô vendo! Não, não, bicho. Tem outro. Tem outro ali. Ele tá dentro dessa galinha. Olha ali em cima. Olha aqui. Olha ali em cima, cara. Cara, o crapo, ele ia explodir. Cuidado, bicho! Cadê ele? Ele tá ali na água. Ah, meu Deus do céu. Ele tá bugado. Ele foi lá pra baixo, cara. Ele desapareceu. Cara, mas olha aquele ali, cara. Olha aquele ali em cima. Sim, cara. É um ataque de crapper, cara. É lua cheia no jogo. Sério, cara. É lua cheia no jogo. Isso indica alguma coisa? Não, não sabia que indicava. Deixa comigo. Não sobe, cara. Senão ele vai se... Cuidado, André! Ele tá explodindo, cara. Cadê ele? Ai, que... Sai daí, Viti! Sai daí! Eu saí, cara. Eu saí. Ele tá bugado e... Ele tá bem aí embaixo. Ele desceu. Agora ele desbugou. Ele desceu? Sim, ele desbugou. Ele tá atrás de você, André. Não, no meu muro não, cara. Temos que matar ele. Aê! Duas pôlvoras. Eba. Vai, vamos caçar, cara. Vamos. Depois eu comer carne. Ah, não. Sim, não tem. Nossa, meus piruas acabaram. Cara, olha a sua plantação que você queria botar animais. Ah, eu subi. Apareceu que não subia tanta gente. Nossa, é porque eu deixei aberto a portinha da plantação. Ai, merda de caveira. Não é porque ele deu o spawn, é porque eu deixei aberto a porta. Toma. Caveira idiota. Toma, toma. Toma, morreu. Tá, a gente não... Primeiro a gente não querer caçar caveiras. Eu não gosto de caçar caveiras. Eu também não gosto. Ah, droga, eu caí aqui embaixo. Eu caí. Por aqui. Vamos matar aquele crapper que tá ali, ó. Do lado, caveira, do lado. Nossa, olha ali. Tem uma caveira em cima. Tem, tem, tem um... Tem um espada de joker. Que massa, joker. Toma, toma, joker. Toma, joker. Aê, cara. Cara, essas espadas são muito boas. Ai, eu imagino. Mata tudo o que vier. Mata tudo, sim, sim, sim. Mata tudo, peper burro. Mata. Pega a carne do mexinho. Olha, mais uma espada de joker ali, cara. Minha espada tá quase quebrando, cara. Outra espada de joker. Joker. Nossa. Merda, eu tô preso aqui embaixo. Cara, é lua cheia. Olha a lua. Putz, eu não tô no faro. Não consigo ver a lua. Mas ela tá, tipo... É um eclipse, cara. É um eclipse? É um eclipse. É por isso. Mas eu não sabia... Andei por trás, por trás. Eu não sabia que tinha eclipse. Meu Deus. Tem muito comandante desses bichos, cara. Até amanhã... Ah, minha espada quebrou, minha espada quebrou. A minha não. Vamos voltar pra casa rápido. Eu preciso construir outra. Não, não. Tem uma capitulada que fica até o final. Cara, olha que massa a casa. André, eu não posso... Eu tenho que... Eu tenho que fazer outra espada, cara. Eu tenho bastante espada aqui, se quiser. Tem vida, só que eu vou encantar ela. A minha tá quase quebrando. Encanta duas aí. Encanta uma pra mim também. Merda! Toma! Boa, boa. Tá, vou... Vamos voltar em casa. Só vou matar mais essa. Só vou matar mais essa. Tá. Enquanto eu só vou encantar. Nossa, quebrou. Quebrou bem na hora que eu matei ela. Nossa. Cara, a nossa casa ficou muito mais com essa torre. Ficou, cara. Dá pra ver de longe. Nossa, cara. Eu te dei eclipse, mano. Que louco. Crepers aparecendo nos lugares mais... Cuidado dentro de casa, mano. É, eu tô... Eu tô checando tudo aqui dentro, cara. A mina... Tá tranquilo. Bom, pelo jeito... Nossa, cara. Eu perdi toda a minha armadura nessa batalha. Putz, eu perdi quase tudo. Tô tudo quebrando, mano. Piratas. Aí, balão! É, a cama cresceu. Eu vou pegar aqui. E agora, André? O plano ou eu faço um livro? Oi? Ah, não. Ainda não dá pra fazer livro mesmo, então... Isso bem. Isso mesmo, Fih. Amigo da natureza. Meu cu. Nossa! Tentei cantar lá. Eu não sei se vai conseguir. Ah, é. Como é que tá seu nível aí? Meu nível tá zero. A gente gasta nível. Ah, é verdade, né? A gente precisa de nível pra... Nossa, mas tem... Mas tem três aqui. Qual que é a melhor, será? Primeira, né? Sei lá. Mas pode ser que... Pode ser que não dê a mesma coisa, entendeu? Tá, você é a primeira. Sharpness e knockback. Uou! A minha tá sharpness e knockback 1. Sharpness 1 e knockback 1. Tipo, os bichos vão ir mais pra trás. A minha tá só sharpness. Vamos testar? Vamos. Mas em que bichos? Lá fora. Qualquer animal que tiver. Fazer uma caçadinha. Não, não. Mas não vamos caçar. Vamos só bater em uma vez e a gente tem que atrair eles. O que é o que é o que é? Ebit? O que é? A primeira empresa que tenteiない. Tu teconas de ativadoras. 1 letra aqui. 14 letra aqui. Eita? 5 letra aqui. 3 letra aqui. Eita? Pouquinha, vem cá, pouquinho Cadê meus versos de ovelhas? Eu não sei, cara, você se travou aí Cadê meus versos de ovelhas de novo? Peraí, aqui tem uma Opa, tem um... Ah, elas caíram tudo num buraco que tem aqui, cara Porquinha já tá no seu celeiro Tá Cara, todas as ovelhas caíram num buraco que tinha Vem aqui, cara Aê Filhinho de ano, é isso aí, filhinho de ano Chamar a ovelha de cara Tá vindo uma feiosa, mas tudo bem Sente esse cheirinho, sente só, sente só Sente você também, sente só Vem, 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 vem Porquê que essa preta não tá me seguindo? Vem, ovelha O porquinho conseguiu subir em cima da cerca O porquinho Meu Deus Meu porquinho ninja Cara, eu tive que tomar uma de danças drásticas com terra aqui Porra, cara A ovelha preta não quer me seguir Então fica pra trás e não consegue o seu trigo O fato é que eu já botou um ovo Eu vou lá pegar o ovo Cara, quantas ovelhas Achei mesmo Elas tão me seguindo Segura, esqueci o caminho pra cá Cadê? Cadê? Ah, a velha Meu Deus O que? Cara, os bichos que você botou no galinho São tudo ninja A galinha desapareceu Eu fiquei tipo, porra Daí a dona da apareceu Meio que tipo, no teto Tipo, voando Ah, sei lá, cara Esses bichos tão loucos Eles voam Vem, ovelha, vem Cara, nenhum desses bichos conseguem me seguir, velho Todos eles caem durante o caminho Você não é um bom adestador de ovelhas Momento triunfal Você trouxe uma ovelha Cara, de todas as ovelhas Só uma foi inteligente Você não conseguiu ir até aqui Ó, eu tive que tomar essas medidas aí Por causa que os bichos estavam fugindo Tipo, eu não consigo arrumar isso Eu preciso das minhas cercas Que eu deixei no... Ajudinha É, eu botei pro precau... É só pra... Continuar Mas eu vou pegar mais cerca, ó lá Fica aí verificando se elas... Elas vão fugir Você pare, sai daí, ovelha Beleza, Vitch O que você vai fazer agora? O cara tava com som de uma ovelha Uma ovelha não, uma vaca É Mas você já tem algum parzinho? Não Só tem um bicho de cara por enquanto É, tirando a vaca É Amanhã a gente sabe que não dá mais É, vamos dormir Boa noite, Vitch Boa noite, André Tchau, tchau 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 Obrigado.